Olá atores do canal Hot Notícias, muito bem gente, vamos começar aqui nosso compiladão de notícias as melhores notícias que separamos aqui dos famosos e reality shows para vocês agora fazemos assim, como vocês sabem, colocamos aqui em primeiro lugar as notícias mais quentes ao invés de separá-las por notícias espalhadas ao longo do dia, colocamos tudo em um vídeo só ok galera? e nesse vídeo vamos falar de vários assuntos, dentre eles, Hannah, lembra dela? antes de mais nada galera, comenta aqui também, se vocês gostam ou não da Hannah, sim ou não? ok? antes de verem os outros vídeos, comenta aqui, vocês gostam da Hannah que passou pelo BBB 2019, sim ou não? tá certo galera? porque além desse assunto, vamos falar também do fim do casamento de um cantor sertanejo exatamente mais um cantor sertanejo terminou o seu casamento, mais um famoso é impressionante como praticamente todos os dias, temos colocado aqui separação de famosos, né? colocaremos também aqui novas fotos da filha de Cláudia Leite olha, imperdível, vocês já viram aquela primeira foto? vejam essa, e também vamos falar de Hannah, vocês vão saber o que aconteceu com ela a Hannah do BBB 2019, né? temos aqui novidades dela, se vocês curtem ela ou não, não sei trazemos aqui novidades, vocês vão saber já já, ok? e pra começar, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer aqui pra vocês primeiro vamos falar aqui da filha de Cláudia Leite, a pequena Bela como já noticiamos aqui, a cantora Cláudia Leite deu à luz a sua filha Bela que nasceu na última terça-feira, dia 20 de agosto, em um hospital de Miami, nos Estados Unidos pouco depois, do nascimento de Bela Cláudia mostrou o rostinho dela em suas redes sociais aliás, legal, hein? Cláudia Leite já compartilhou logo, já mostrou logo alguns artistas aí, acabam segurando por muito tempo essas fotos, né? e ela se mostrou aí, bem tranquila em relação a isso, né? principalmente em relação aos seus fãs, que são muitos, né? parabéns à Cláudia em uma das fotos, Cláudia aparece amamentando a filha e na outra, elas aparecem no carro após a saída da maternidade o nascimento da pequena foi muito celebrado pela família de Cláudia e também por seus fãs em suas redes sociais, Cláudia recebeu vários comentários de amigos que a parabenizavam pelo nascimento de sua filha que delícia de notícia, Bela, chegue com todo amor e muita saúde disse nada mais nada menos que a cantora Ivete Sangalo muita saúde e amor, desejou Ana Hickman quanto amor envolvido, momentos mágicos bem-vinda, Bela, o mundo te espera sabe quem foi que disse agora? Ana Maria Braga Bela, que o amor lhe carregue nos braços pela vida inteira bem-vinda mil beijos das titias parabéns mamãe, papai e toda a família felicitou Daniela Mercury outras famosas como Ana Furtado Daniela Sicarelli Tami Miranda Tiziane Pinheiro que também teve aí uma filhinha há pouco tempo colocamos vários vídeos aqui da filha dela no canal e Luciana Gimenez também deixaram recadinhos para Cláudia parabéns mais uma vez muitas felicidades aí ao casal a mamãe Cláudia Leite a sua filhinha, a sua princesa e vocês comentem aqui vai fala para mim que coisa mais linda a filha de Cláudia Leite ok galera? então colocamos aqui novas fotos para vocês que curtem aí as fotos aí dos famosos das filhas dos famosos sempre separamos aqui isso para vocês ok? em primeira mão pessoal agora é o seguinte vamos mudar de assunto aqui já já vamos falar de Rana ok? e dessa vez galera um cantor sertanejo após nada mais nada menos que 14 anos 14 anos de casamento ontem falamos do Rubinho que estava aí casado há 22 anos e agora 14 anos de casamento ele acabou aí jogando para o alto ou não não sei né enfim será que é bom? será que é ruim? vamos lá vamos revelar agora quem é esse cantor Léo Chaves da dupla com o Vitor anunciou na última quinta-feira dia 22 o fim do seu casamento com Tatiana Sbrana vocês acertaram? comenta aí que foi sua esposa por 14 anos o cantor emitiu uma nota à imprensa falando sobre o término do relacionamento e fez questão de falar que tudo aconteceu de forma amigável bom, menos mal né o cantor iniciou o comunicado dizendo que é importante falar isso ao seu público pois seu público o acompanha há muito tempo ele disse que como todo casamento passou por momentos muito felizes e também tristes né é isso aí né eu sempre falo né esse negócio de fotos felizes aí só vem em facebook e rede social porque a vida ali é dois não é tão simples assim mas tudo tem começo e fim que tudo foi um aprendizado pai de três filhos com a sua ex Tatiana Sbrana Léo Chaves disse que eles terão vidas separadas mas estarão sempre juntos de algum jeito por causa dos filhos é isso aí filho é pra sempre que tiveram juntos para ele isso será eterno já que os filhos são muito importantes para nós o cantor disse que é um momento muito difícil mas que ele e a ex-esposa serão pais ainda melhores do que foram antes eles vão continuar amigos apesar da separação trata-se sim de uma escolha muito difícil e de um grande desafio administrar esse momento mas a vida segue e hoje é o único dia que temos para vivermos da melhor forma então seguiremos em frente disse Léo é gente vamos aqui desejar aí o melhor para os dois né cada um agora vai seguir o seu caminho e que eles sejam felizes aí com as próximas pessoas que vieram encontrar bom tentar tentaram né 14 anos é bastante tempo assim como o Rubinho Barrichello costumo dizer hoje que é difícil ficar 14 horas com alguém 22 horas com alguém e eles ficaram em 14 anos 22 anos enfim é são outros tempos né ali era mais fácil a coisa seguir e hoje em dia o que está acontecendo galera as pessoas realmente começam a namorar terminam terminam e volta e vem outra pessoa enfim temos que pensar muito sobretudo o seguinte galera vale aqui o meu recado temos que perseverar tá hoje em dia está tudo muito fácil você teve a primeira briga e já quer terminar porque tem aquela outra pessoa ali na sua rede social e no teu whatsapp te chamando e você opa vem cá vamos conversar e tal e aí você já larga para trás e você sai de um problema entre outro porque não adianta pessoal todo relacionamento tem seus problemas se você não persistir você vai acabar sozinho então pensem bem antes de terminar com alguém porque aquela pessoa que está pressionando a sua vida agora pode ser muito pior do que aquela que está saindo repito todo mundo tem problema qualidades e defeitos mas o que vai nessa história é o sentimento que você tem por ela e você insistir e ir até onde der como faziam aí nossos pais avós há muitos anos e décadas atrás ok galera então vamos insistir um pouco nessas relações aí que estão afundando muito rápido hein galera é o seguinte vamos falar agora de Hanna né e vocês vão saber o que aconteceu com ela eu já perguntei lá no início do vídeo vocês curtem a Hanna sim ou não hein vai se você esqueceu de responder comenta aqui olha só se vocês são fãs dela vão ficar felizes com o que aconteceu vão chorar e tudo de felicidade porque ela deve estar chorando agora pelo que aconteceu com ela terceira participante eliminada do Big Brother Brasil 2019 Hanna Kalil está agora na quinta temporada do reality de férias com o ex da MTV parabéns pra ela né além de Hanna o influenciador digital Léo Picon Fernanda Lacerda Amém de Gata que também participou da Fazenda e Stephanie Beis participante da quarta temporada do reality da MTV também fazem parte do time do programa que terá outros famosos no BBB19 Hanna teve um relacionamento com Alain que foi vice-campeão do programa ele foi o vice vocês lembram bem né mas o casal se afastou após a saída dela e Alain começou a se envolver com o Carol Peixinho com quem está se relacionando até hoje nós aqui do canal colocamos em primeiríssima mão essa notícia pode voltar aqui há alguns meses nós noticiamos na época da festa junina que eles estavam juntos lá brincando de noivos e não deu outra né nós aqui já antecipamos muitos casais que estão namorando hoje e alguns que acabaram terminando infelizmente ou felizmente vai depender de cada um né a gravação da quinta temporada do De Férias com o Ex aconteceu em Ilha Bela São Paulo onde também aconteceu a quarta edição nas primeiras temporadas o programa foi gravado na Praia da Pipa e em Ilhéus na Bahia Hanna já vai começar o De Férias com o Ex com o título de protagonista o que é muito bom pra ela né a Hanna estará em todos os episódios do reality mas terá de lidar com o retorno de um ex-namorado aí fica a pergunta no Hanna quem será esse ex-namorado será que é o Alan? bom galera vamos para e pensa eles não foram bem namorados estavam ficando tentando se acertar será que podemos considerar eles como ex-namorados e o fato do Alan estar com a Carol Peixinho nesse momento acho que não daria não tem como na minha opinião é bem difícil eles estarem juntos lá né mas tudo é possível vamos aguardar Hanna que fez uma participação bem polêmica no Big Brother com a personalidade dela bastante forte e acabou sendo eliminada aí precocemente ela poderia ter seguido um pouco mais mas a galera aqui fora muitas vezes não perdoa ok a Hanna é daquelas que ou você ama ou você odeia como o Nátia né quem tem personalidade forte como a Gabi por exemplo lá do João Zório essa galera realmente é de personalidade forte temperamento isso agita o reality show mas muitas vezes são prejudicados porque muita gente aqui fora também não gosta enfim fica uma coisa meio lá meio cá o fato é que vamos aguardar a participação da Hanna agora no The Férias com o ex e vamos aguardar se por acaso quem vai entrar lá vai ser o Alan eu aposto que não e vocês comentem aqui o que vocês acharem fotos da filha de Cláudia Leite que coisinha mais linda comenta aí não deixa de deixar a sua mensagem pela Cláudia também fala de Hanna o que vocês acham dela no The Férias com o ex e para finalizar a outra notícia do fim do casamento mais um sertanejo se separando o que está acontecendo galera é muita separação ultimamente deixa aqui a sua opinião é bastante importante tchau tchau Tchau, tchau